Está no ar, parceirinho, é, irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, é aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você, então você chega daquele jeito, tá? Curtindo, comentando e se inscrevendo pra dar aquela moral pro bigode. Para ser o último dia de janela, a gente achou já que não ia acontecer mais nada, né? É, muita gente pensando, ah, bigode, esquece, esquece, ninguém, o Vasco não tem dinheiro, o Vasco não vai contratar. Cara, não é que o Vasco se mexeu no finalzinho, ó, no apagar das luzes, maluco, no apagar das luzes. Muitas movimentações, né? Primeiro, o lateral esquerdo, Julião, cara, ó, partiu, irmão, partiu. O Vasco mandou ele pro Santa Clara de Portugal, mesmo time do MT, lembra do MT? Surgiu ali no Volta Redonda, o Vasco comprou ele. Cara, se eu não me engano, tava a pandemia, era 2020, é, 2021, mais ou menos. O Vasco adquiriu os direitos econômicos do MT, o MT jogando pra caramba, ele foi só o Vasco comprar, parou de jogar. O Vasco mandou ele lá pra fora, né, pra ele ser feliz em Portugal. Agora é a vez do Julião, né, Julião, lateral esquerdo, é, muito bom na base, capitão, batia falta, escanteio. O Leandrinho, tava, tava junto com ele, agora o Leandrinho tem, tá tendo várias oportunidades, né, no elenco. Ele não, então o Vasco deu linha, mandou ele pro Santa Clara de Portugal, muito boa sorte, ao lateral esquerdo da base, o Julião. Outro jogador que o Vasco confirmou o negócio foi o Eric Marcos, tá? O Vasco emprestou o atacante Eric Marcos pro Ludugoretz, da Bulgária, até o final de junho do ano que vem, ó. Muito boa sorte também, ó, o cria da base, Eric Marcos. O Vasco anunciou também contratação, irmão, é, é. Reforço na área, tem reforço na área, confirmado pelo clube, tá? O Vasco confirmou a contratação do meia atacante Maxim Domingues. Maxim Domingues, um suíço, é, passagem pelo futebol da Suíça, pelo futebol polonês. Tava agora no Gil Vicente de Portugal, fez uma temporada lá, tá? O Vasco contrata o jogador, jogador de 28 anos, jogador que faz ali aquela função do Paulinho, tá? É do Paulinho, faz a função ali de meia central, meia central, joga também um pouco mais avançado, se precisar joga de atacante pelo lado direito também, é um jogador bem versátil, tá? Esse, esse meia, o Dominho, o Maxim Domingues, tá? O suíço que tá chegando aí no Vasco. Muita gente falando muito bem do jogador, tá? Exatamente por essa versatilidade dele, de jogar de meia central a posição do Paulinho, Paulinho machucado o ano inteiro, né? É, a possibilidade de colocar ele também ali no meio, no lugar do Pae, no lugar do Coutinho, quando precisar, e a possibilidade também de jogar ele pra ponta ali no lugar do Adson, tá? Vamos torcer pra que ele chegue bem, tá? Pra que ele faça uma boa temporada no futebol brasileiro, jogador suíço, jogador europeu, tá? Tem a questão de adaptação, mas quando o cara é bom, irmão, o cara do Grêmio lá, o Dinamarquês, chegou metendo gol, maluco, participação em tudo que é gol e tal, chegou metendo gol, é o que a gente espera aí da nova contratação do Vasco, o meio de campo. Maxime Dominguez, Dominguez, é, esse é o cara aí, torcer pra que seja uma boa contratação. Outra contratação que o Vasco tá correndo atrás de documentação pra dar certo, já fechou com o jogador, já fechou com o empresário, tá? Vasco fez outra proposta pro New Old Boys, ó, o jogador é ele mesmo, é o zagueiro Ian Glavinovich, jogador de 22 anos, jogador, é, de zagueiro argentino do New Old Boys. Vasco tinha feito uma proposta, New Old Boys recusou a proposta, Vasco fez nova proposta, empréstimo de 3.3 milhões de reais, tá? Tudo certo, Vasco está aguardando, ó, aquela assinatura, irmão, tem pouco tempo pra assinar, tá? O clube tá confiante de que vai dar certo, de que vai poder anunciar mais essa contratação. Ó, Luan Pérez, você queria? Esquece, bom demais, irmão, bom demais. Especulado no Vasco, Luan Pérez, o zagueiro do Fenerbahçe, assinou com o Santos. Bom demais, eu não queria não, de jeito nenhum, jogador encostado, maluco. Pô, não dá, cara, não dá, né? Não dá pra trazer jogador encostado, né? O Vasco já tem uma dificuldade danada nesse elenco, tá com pouco dinheiro, vai contratar jogador que tá encostado, pô, não tem sentido nenhum, ainda bem que não deu certo, deu certo pro Santos, ainda bem, tá? Que ele seja feliz pra lá. Mas, senhor, é o seguinte, irmão, falando em zagueiro, o João Vitor vai desfalcar o Vasco, tanto contra o Flamengo, né? Tomou o cartão amarelo ontem, e vai desfalcar também o Vasco na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, porque ele foi expulso na última partida. É, meu amigo, que falta que o João Vitor vai fazer. Eu falava pra vocês, melhor zagueiro do elenco do Vasco, e aí teve gente que me criticou, o Bigode tá maluco, falou, não, irmão, melhor zagueiro desse elenco aí, ele vem mostrando aí que é talentoso, talentoso, e merecia essa vaga de titular, ó, 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 faz tempo. Outra coisa que eu queria falar com vocês aqui, irmão, eu tava olhando os números dos jogadores ontem, na vitória do Vasco, cara, o Paulo Henrique foi o jogador que mais desarmou, irmão, lateral direito, corre o tempo inteiro, fica morto no final do jogo, né? Tá sempre ajudando o Vasco, e o Michael também ontem foi o jogador que mais cortes fez, muita bola rebatida, né? Vitória da Bahia tentando algumas jogadinhas, e o Michael, ó, só botando ela pra fora da área, jogadores tão bem, jogadores tão ganhando confiança, muito bom isso, né, cara? O elenco fechado, grupo fechado, ganhando confiança, maluquinho, vou te falar uma coisa, esse grupo aí tá com cara de grupo campeão, alô, Copa do Brasil, alô, Copa do Brasil, Vasco, irmão, com esse grupo fechadinho assim, pode beliscar aí, quem sabe, uma Copa do Brasil, e melhores posições no Campeonato Brasileiro, torcer, repito, pra que esses reforços cheguem bem, né? Tanto o Meia, o Maxime Domingues, como também, o zagueiro do New Old Boys, o Ian Glavinovich, irmão, eu queria que você deixasse sua opinião aqui, se você concorda com a contratação do zagueiro Ian Glavinovich, do New Old Boys, jogador jovem, 22 anos, é uma aposta, né? Queria saber se você concorda com esse empréstimo, o Vasco tá pagando uma grana, 3 milhões e 300 mil, pelo empréstimo, tá? Não tá adquirindo o jogador os direitos econômicos, tá? Pelo empréstimo, quero saber se você aprova essa contratação por empréstimo, e se você aprova a contratação do Meia Suíço, do Maxime Domingues, o Vasco gastou 1.5 milhões de euros, tá? O jogador tá vindo em definitivo, assina por 4 anos. Deixa a sua opinião aqui sobre os novos reforços do Vasco, ó, e aí você curte o vídeo e se inscreve na AmaVascoTV, pra dar aquela moral pro bigode, eu tô indo nessa, tá? Valeu? Saudações vascaínas.